Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e nós preparamos um programa muito especial para vocês Vamos ao look de hoje, que é esse vestido aqui, ó com essa manga linda da Antonieta e Bolsa Luisa do Pedro Traigo Atelier Gente, o programa tá super bacana Nós começamos com estilo próprio, então não sai daí